Puxa, é Varechi! Olha o parceiro Amorim! Vem curtir a agitação no forró! Ai! E! Na calada da noite, vaqueiro sonhando Já fica lembrando do dia que vem Você emvaquejado, tem festa ligado Com muito forró e enxambego também Na calada da noite, vaqueiro sonhando Sonho no dia que vem Você emvaquejado, tem festa ligado Com muito forró e enxambego também É final de semana, com muito forró Mulher de todo lado Não dá pra ficar só, vaqueiro lá na pista Esperando o boi no jiqui E eu dentro do forró Aproveitando daqui A rocha sanfoneiro Eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar A rocha sanfoneiro Eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Na calada da noite, vaqueiro sonhando Já fica lembrando do dia que vem Você emvaquejado, tem festa ligado Com muito forró e enxambego também Na calada da noite, vaqueiro sonhando Já fica lembrando do dia que vem Você emvaquejado, tem festa ligado Com muito forró e enxambego É final de semana, com muito forró Mulher de todo lado Não dá pra ficar só, vaqueiro lá na pista Esperando o boi no jiqui E eu dentro do forró Aproveitando daqui A rocha sanfoneiro Eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar A rocha sanfoneiro Eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar A rocha sanfoneiro Eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar A rocha sanfoneiro Eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar A parceira de mil Seratricista Tá na agitação do forró No salão A sofone afinando Hoje já vai começar o forró Vaqueiro se preparando Pra sua classificação Regado selecionado Cavalo de raça Corredor É peça de vaquejar Com muita mulher Que já se forró Valeu, play! Valeu, rapidinho! Valeu! E quando começa a peça Ele dispara o bolo chiquinho Vaqueiro sai no galope No pega-pega Que eu nunca vi E lá no salão O sanfoneiro Anima a moça de forró A peça de vaquejado Com muita mulher Que já se forró Capricho! É a nossa alegria Que a noite vai E o dia vem É forró Do ano Vou enrolando E a gente se amando Aquele vai e vem É a nossa alegria Que a gente não dá Pra ficar só Com essa anima Que já Com muita mulher Já se forró Nós vamos pra galera Do armazém Paraíba Marcando presença Com a gente aí Valeu, buçada, porró No salão O sanfoneiro Afinando Pois já vai começar O forrózão Banqueiro se preparando Pra sua classificação Regado, selecionado Cavalo de raça Corredor A peça de vaquejado Com muita mulher Mas já se forró E quando começa a peça Ele dispara o bolo chiquinho Vaqueiro sai no galope No pega-pega Que eu nunca vi E lá no salão O sanfoneiro Anima a moça De forró Pessa de vaquejado Com muita mulher Caixa se forró Agora o parceiro O boiadeiro O sanfoneiro se forró O banqueiro sai no galope Maqueiro forte, puxando o rabo do boi Façam poleiro, respeitado, não cochila Chamei com de menina, não se deixa pra depois Se o motorista, minha mulher, logo buzinha Com o porronzeiro, doce em tudo que é forró O zelo bom é que meu pai sempre dizia Chamei com de menina, toda hora e todo dia Cavalo é bom pelo zentro, maqueiro é bom pela fama O boi derruba na parte, mulher derruba na cama Cavalo é bom pelo zentro, maqueiro é bom pela fama O boi derruba na parte, mulher derruba na cama Agora o parceiro Paulão O boiadeiro sombrando, aboiando Marqueiro forte, puxando o rabo do boi Façam poleiro, respeitado, não cochila Chamei com de menina, não se deixa pra depois O boiadeiro, chamugado, aloiando Marqueiro forte, puxando o rabo do boi Façam poleiro, respeitado, não cochila Chamei com de menina, não se deixa pra depois Se o motorista, minha mulher, logo buzinha Com o porronzeiro, doce em tudo que é forró O zelo bom é que meu pai sempre dizia Chamei com de menina, toda hora e todo dia Cavalo é bom pelo zentro, maqueiro é bom pela fama O boi derruba na parte, mulher derruba na cama Cavalo é bom pelo zentro, maqueiro é bom pela fama O boi derruba na parte, mulher derruba na cama Isso é agitação do portão, menino Arraba e dedos forrozinhos Foram parceiros, chefes, adesivos Puxa o parexinho Puxa o parexinho Arraba e dedos forrozinhos Sou esse sonhador que inclusive na rua não sabe o que faz Menino do rio na minha terra é a rio doidema Sou navegador desse bar que não sai do cás Sou o bagulho de quem me dera Ser menino Lembrar dos velhos sem fugir, e com a senhora A da lembração ficará na memória Serão heranças da minha história A da lembração ficará na memória Serão heranças da minha história Bola galinha! E se ajuda a sul do forró Peça de pradoeira no interior Peça de vaqueta da rela, puxirra, patina Na casa de paulinha, o povão chegou E o porra continuou, só foi parar Assim que quem souber dançar forró Fica, quem não souber dançar forró Pode vir aprender, quem souber dançar forró Fica, quem não souber dançar forró Fica, quem não souber dançar forró Pode vir aprender Bola baixando, baixando o pedra, é nóis o fim Essa é a gitação do porcão A banda nos forroceiros Para o machado, o pedrave É nóis, né? É nóis, né? Danada com o sulfoninho, danada Sã danada arrebenta o meu peito Danada com o sulfoninho, danada Sã danada arrebenta o meu peito É como naquele velho sempre É como naquele velho jeito Tá do jeito que eu queria E tá claro daquele velho jeito Danada com o sulfoninho, danada Sã danada arrebenta o meu peito Danada com o sulfoninho, danada Sã danada arrebenta o meu peito É como naquele velho sempre Es como naquele velho jeito Tá do jeito que eu queria E tá claro daquele velho jeito É ó Eu persegindo La ferreira! Toque chimideiro, toque gemedinho O seu gostoso é o sua dofoninho Toque chimideiro, toque gemedinho O dinheiro que paga o corra da s descendinha Toque chimideiro, toque gemedinho O nosso gostoso é o seu dofoninho Toque chimideiro, toque gemedinho O dinheiro que paga o corra da s kolominho Isso é a citação do barragem, para o parceiro Balão E não me diga essa ranceria, para o parceiro do Danoval A citação O nosso bandeiro é quase que eu não tenho razão E diz com isso que eu não tenho razão O que for a festa, o futebol é matado Cabelo veteado, que estive em nada O parceiro é banjado, filhos querem meu dinheiro Se a morte é o futuro, só não, como é seu bandeiro O nosso bandeiro é quase que eu não tenho razão E diz com isso que eu não tenho razão O que for a festa, o futebol é matado Cabelo veteado, que estive em nada Sempre tem o chão, que eles querem meu dinheiro Se a morte é o futuro, só não, como é seu bandeiro Ah, não venha só, não tem nada que ver Porque tem que ter o futebol, fala de que tem Ah, venha só, não tem nada que ver Porque tem de futebol, fala de que tem Antes de eu te impide, eu tenho razão Fica o poeiro que não há profissão Quando a bem tem o futebol é remendado Quando a bem tem o futebol é remendado Quando a bem tem o futebol é remendado Quando a bem tem o futebol é bonitão O seu bandeiro é quase que eu não tenho razão E diz com isso que eu não tenho revelação O que for a festa, o futebol é matado Cabelo veteado, que estive em nada Mas sempre tempo, a sobra de que eles querem meu dinheiro Se a morte é o futuro, só não, como é seu bandeiro Vai, só 안녕, faz com quem eu não tenho razão Em diz com isso que eu não tenho intense E qual peça, dizer uma tal, a primeira pepeada Abre, se a Suregen, a non- finale, esse chão é meu dinheiro Esse cálculo na voltura, só na voz do roteiro Abre, a sal, não tenho nada que ver, porque tem de boi, piquei de boi Abre, a sal, não tenho nada que ver, porque tem de boi Antes de eu te envi, de minha self, meu companheiro, eu não aproveito Abre, a bênção, o fola é remendado, eu gosto de ter um folhinho bonitão Abre, a bênção, o fola é remendado, o fola é remendado, o fola é remendado Eu gosto de ter um folhinho bonitão Eita, furdunço! Isso é a agitação do forró, a banda dos rozeiros Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô aqui te pegando fogo, vem pro rabo de foguete Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô aqui te pegando fogo, vem pro rabo de foguete Chega pra cá moreninha, vem comigo chamegar Vou cheirar no teu campote que tu vai se arrepiar Bola em bola e mexe, mexe na virada do rodete Se cair eu te levanto, bate e me dou com a valente Vou mostrar como se tira, vou te suir pouco leite Mas aqui nesse forró, ninguém vai puxar meu tapete Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô aqui te pegando fogo, vem pro rabo de foguete Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô aqui te pegando fogo, vem pro rabo de foguete Vai ser a fogueira em brasa, na variedade vulcão É hoje que eu tô querendo pegar fogo no salão Enquanto pode tocar, lanceira não bate não Não há bobeiro que apague, esse incêndio de emoção Mas meninas sozeiras, já conheço meu macete Quando quer me ver doidão, toca fogo em meu foguete Bora Mauri, caba de irmã dela Bora Renato, bora Cristino O caldo, teatro, 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 teatro E a da chinela que eu vou dançar uma ropa, cura o xadopo, o gominho xanosa Só por achar no balanço bodeiro, só por mim o bandera, cálcio com a metade Tem muita gente balançando no terreiro, bota a cala, com o dinheiro, o forró não se acaba Tem muita gente balançando no terreiro, bota a cala, com o dinheiro, o forró não se acaba Ai, o bota a cala, com o dinheiro, o forró não se acaba Gostaram na parede, será? Navando tudo ao vivo É mais! Bora não se acabar, cavaleiro quer dançar Batei só no bairro, não quero ver nem o mano, quero rir, o forró atuar Isso é a geração do forró, verrei Bora Júnior E o nome de Donão da Vá Lobito Cabrão O nome de Donão da Vá 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 Ai, ui Nome de registrações e acessórios Mergulhar No azul piscina No mar de paju Deixa o sol bater no meu rosto Ai, que gostoso, eita Mergulhar No azul piscina No mar de paju Deixa o sol bater No meu rosto Ai, que gostoso, eita E a jangada Partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Mergulhar No azul piscina No mar de paju Deixa o sol bater no meu rosto Ai, que gostoso, eita Mergulhar No azul piscina No mar de paju Deixa o sol bater no meu rosto Ai, que gostoso, eita E a jangada Fique, Paulo, com nós E se mim A pescar Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Eita, negócio bom Rapaz Eita, fiz aí Fala, Ferreira Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Beijar em um dia ruim, a dois, a noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Olha a agitação no forró Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Beijar em um dia ruim, a lua, a noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Ó Cristino Está subindo fogo na minha cabeça Mas quem puder não deu de incendiar Depois não diga, eu não te avisei E mexe com fogo, paz e queima Está subindo fogo na minha cabeça Mas quem puder não deu de incendiar Depois não diga, eu não te avisei E mexe com fogo, paz e queima Tenha mais cuidado, vem de mansinho Vem devagar, vem devagarinho Pois a minha boa está vingando preta Está vingando preta e pode queimar Tenha mais cuidado, vem de mansinho Vem devagar, vem devagarinho Pois a minha boa está vingando preta Está vingando preta e pode queimar Queimar, queimar É fogo, é amor Queimar, queimar Me chama que eu vou Vale, vale, remexe comigo Que o seu bandeiro vai tocar Toca essa bomba, menino Deixa a poeira rolar Dança morena, parceira Que o fogo vai se espalhar Tá queimando o meu corpo inteiro Agora não deixa apagar Está subindo fogo na minha cabeça Mas quem puder não deu de incendiar Depois não diga, eu não te avisei Me mexe com fogo, paz e queima Está subindo fogo na minha cabeça Mas quem puder não deu de incendiar Eu vou lá diga, eu não te avisei Me mexe com fogo, paz e queima Nem é mais que eu tá dormindo em bancinho Vem devagarinho Pois o meu amor está vingando preta Cadê a lanterna? Nem é mais que eu tá dormindo em bancinho Vem devagar, vem devagarinho Pois o meu amor está vingando preta Tá vingando preta e pode queimar Queima, queima É fogo, é amor Me chama que eu vou Ponto ao e reveste o convívio Meu samoneiro vai tocar Só casar com o meu menino Deixa a poeira rolar Dança morena, parceira E o fogo vai se espalhar Tá queimando o meu corpo inteiro Agora não deixa apagar Tomou o lugar do Boban Sonorização Agora é Júnior Sonorização Bora, Paulinho O Rodeira Marquinhos do Grau Grau, grau, grau Tô na escondeira Quando é monto eu tô ligeiro Se eu tava com você Dá um convívio de paraçar Já tô chato, mas já tá me alongando Tô se monto eu tô com você Dá um convívio de paraçar De madrugas não são É glória, é filha, sangue Não chama nem quando ele lançar É madrugada e foda Já tô bacana e a morena Tá pensando que o porra vai se acabar É nessa vez que eu acalço o bondeiro Quero ver tudo ligeiro No meu corpo terrilhar É nessa vez que eu acalço o bondeiro Quero ver tudo ligeiro No meu corpo terrilhar Pra me amar Você é amor Se eu vou arrumar Como se fosse pede a flor Pra me amar Você é amor Se eu vou arrumar Como se fosse pede a flor Pra me amar Fazer amor Se eu vou arrumar Como se fosse pede a flor Pra me amar Fazer amor Se eu vou arrumar Como se fosse pede a flor Bora, Delinha K K K É madrugada tão fã, xイ Insamara numa deinha manurana Passando no chão meio vou te lascar É na sabenei seu carro sonfoteor É na sabenei seu carro sonfoteor Pra me amar você e amor Suga I meu como se fosse o beija-flor Pra me amar só você e amor Suga I meu como se fosse o beija-flor Suga I meu como se fosse o beija-floor Tô solta essa concertinha que eu vou me acabar Com a mara dançando até onde gloriar Se você não se arrumou, não vem que trinja em rapaz Se tem muita mulher, ainda tá chegando mais Se você não se arrumou, não vem que trinja em rapaz Se tem muita mulher, ainda tá chegando mais E forró com seus rios, eu quero ver São foneiro, arretando, batando, mandei até aqui Dona da sonha, porque quer ficar parado Com esse mundo de mulher, você não vai ser jantar O cego, bota de mulher Que vai morrer de copo, quem é que tá sabendo? Imagina essa nada óbvio De madrugada já tem muita bebedeira Um forró, uma agoninha, tô já levando a poeira Eu ainda não vivi, mas eu tô embriagado O cheiro dessa menina me deixou apaixonado Ó Ferreira Acabou com o ré de matelar, disse Ferreira Vou só dar se for certinho que eu vou me acabar Com a vara dançando até onde clarear Se você não se arrumou Aqui tem muita mulher, ainda tá chegando mais Se você não se arrumou, não vem que trinja em rapaz Aqui tem muita mulher Eita, que forró, bota de que eu quero ver Saboneira ou arretada, botando um padrão Até quinto na sonha, porque quer ficar parado Com esse mundo de mulher, você não vai ser jantar Não sei por falta de mulher Aqui tem muita boia de copo, quem é que tá sabendo? Imagina essa nada óbvio De madrugada já tem muita bebedeira Um forró, uma agoninha, tô já levando a poeira Eu ainda não vivi, mas eu tô embriagado O cheiro dessa menina me deixou apaixonado Menina, vem, quero dançar esse forró Nos agudindo da sampona, não quero ficar só Quero chamegar no seu corpinho, bem suado Agarradinho, coladinho, nesse peneirado Vem balançar, nesse forró Sem pena e sem dó No chamego só, vem chamegar Nessa brigadeira, vai a doiteira Até o sol raiar Vem balançar, nesse forró Sem pena e sem dó No chamego só, vem chamegar Nessa brigadeira, vai a doiteira Até o sol raiar Menina, vem, quero dançar esse forró Nos agudindo da sampona, não quero ficar só Quero chamegar no seu corpinho, bem suado Agarradinho, coladinho, nesse peneirado Vem balançar, nesse forró Sem pena e sem dó No chamego só, vem chamegar Nessa brigadeira, vai a doiteira Até o sol raiar Vem balançar, nesse forró Sem pena e sem dó Sem pena e sem dó No chamego só, vem chamegar Nessa brigadeira, vai a doiteira Até o sol raiar Aí o parceiro agita o show Forró rodado, para o barulho Meu bem, eu faço mil dias Meu bem, não tenho hora pra parar Meu bem, isso aqui vai embora Eu fico mole, fico óleo, mas não paro de dançar Meu bem, eu faço mil dias Meu bem, não tenho hora pra parar Meu bem, isso aqui vai embora Eu fico mole, fico óleo, mas não paro de dançar E andar, xililique, xililique A outra pessoa, mano, ela tem que xiar O ritmo da poeira, dá o nó Passa de cabra, baixinho, você quer forró E andar, xililique, xililique A outra pessoa, mano, ela tem que xiar O ritmo da poeira, dá o nó Passa de cabra, baixinho, você quer forró E porra, é assim que cochila Só no piondinho, me encorazou A parede sua, é só pra dar ré Que mano cochila, tua rega, não sobe E porra, é assim que cochila Só no piondinho, me encorazou A parede sua, é só pra dar ré Que mano cochila, eu arregalo os olhos Dia 14 de setembro E andar, xililique, xililique E andar, xililique, xililique A outra pessoa, mano, ela tem que xiar O ritmo da poeira, dá o nó Passa de cabra, baixinho, você quer forró E andar, xililique, xililique A outra pessoa, mano, ela tem que xiar O ritmo da poeira, dá o nó Passa de cabra, baixinho, você quer forró Porra, é assim que cochila Só no piondinho, me encorazou A parede sua, é só pra dar ré Que mano cochila, eu arregalo os olhos E porra, é assim que cochila Só no piondinho, me encorazou A parede sua, é só pra dar ré Que mano cochila, eu arregalo os olhos Trouxa essa agitação do porrão, menino Chama do meu pé de serra Essa agitação do porrão Vou passar de barrigu, tá claro E não me diga essa raciocininha, esse vai Eu nunca vi coisa melhor Do que o chame do quente Com muita gente Onde a moça, rapaz, abaste na lata Doçam, retom, o cheirinho do subor E cada vez fica melhor Quando a sua fundeira anima Chama a sininha E o salão fica agitando Quem quer ficar parado, tem um dia clarear Eu nunca vi coisa melhor Do que o chame do quente Com muita gente Quando a sua bandeira, o dedo é a gente Fica na terra, um cheirinho de suor E cada vez fica melhor Quando a sua fundeira anima Chama a sininha E o salão fica lotado O negue fica parado até o dia parear Onde ninguém se cansa A balança da pança A gente é criança O remédio se vira Se rola na trans Da moça bonita que quer namorar É bom demais É bom demais Quando a sua fundeira anima A gente fica no clima do forró Pra gente ir de paz É bom demais É bom demais Quando a sua fundeira anima A gente fica no clima do forró Pra gente ir de paz Eu nunca vi coisa melhor Do que o chame do quente Com muita gente Onde a moça da porta A faixa na lata do suor Com um cheirinho de suor E cada vez fica melhor Quando a sua fundeira anima Chama o menino E o salão fica agitado E o que fica parado até o dia parear O que o chame do quente Com muita gente Onde a sua fundeira altera a gente A gente fica no clima do suor E cada vez fica melhor E o salão fica lotado O negue fica parado até o dia parear Onde ninguém se cansa A balança da pança A gente é criança É besta e vida Se rola na trans A moça bonita que quer namorar É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais Para a sua fundeira anima Chegra no filme do procrastino Que a gente faz É bom demais 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 Surety Fora daqui do grau Gravaçando a Mauri